Se você pudesse deixar alguma coisa para os seus filhos, para as pessoas que você ama, para a sua família, o que você deixaria? Isso é o legado, né? Então eu fico pensando hoje, cara, se eu pudesse deixar alguma coisa para os meus filhos, principalmente, o que eu deixaria? Eu acho que a melhor forma de você eternizar é você deixar lembranças, é você deixar ensinamentos, e isso é fundamental. Então o legado é justamente isso, é você deixar na pessoa, dentro da pessoa, aquela essência que você veio construindo. Hoje eu prezo demais você construir valores diariamente, você trabalhar o seu intelectual diariamente, você ser uma pessoa melhor todos os dias. Isso eu gostaria muito, muito, muito de deixar para os meus filhos, esse exemplo dentro de casa, você poder transmitir isso para as pessoas que você ama, e elas copiarem você. Pô, se você viver o dia de amanhã melhor do que o ontem, você já evoluiu. Se você fizer isso um pouquinho a cada dia, todos os dias da sua vida, eu não tenho dúvida alguma que no final da sua vida você vai ter construído um legado incrível. É você se tornar uma pessoa melhor todo santo dia. Se eu passo um dia e falo assim, cara, hoje eu não... Deito a cabeça no travesseiro e falo assim, pô, hoje eu não cresci, eu não evoluí, não busquei uma informação nova, não busquei alguma coisa para mim. Eu falo, cara, pequei. Eu acho que eu preciso dar uma reavaliada na minha rotina para tentar melhorar. E aí eu vou lá e tento melhorar, melhorar, melhorar. Então é você construir esses valores para você deixar para as pessoas. É você ser exemplo, é você ser referência, é você fazer o bem para as pessoas, poder servir, contribuir com aquelas pessoas que estão te ajudando, que te ajudaram. E as que precisam também. Eu acho que o fato de você construir independência financeira, de você construir riqueza, te dar a possibilidade real de você ajudar o próximo. Isso é fundamental para que a sua família, para que as pessoas que você convive vejam isso e que possam replicar também na vida deles. Então se eu pudesse dar uma dica, o que você deixaria para as pessoas que você ama é exatamente isso. É você construir um excelente legado e dentro desse legado ter alguns pontos, ter algumas ramificações variáveis aí que vão formar todos os valores essenciais para eternizar a sua vida aqui na Terra. Então o mais importante é o que fica, né? A gente vai embora um dia, mas você tem que se preocupar demais com aquilo que fica, com os ensinamentos que você pode passar, seja para os seus filhos, seja para as pessoas que você ama. No meu caso, eu tenho dois filhos hoje e eu tento replicar ao máximo para eles o que é importante dessa vida para que eles consigam replicar isso para as próximas gerações. Tá bom? Fica a dica, forte abraço, tamo junto! É isso aí galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com todo mundo e lembre-se de se inscrever no canal. Forte abraço!